Um áudio do vereador e presidente da Câmara de Vereadores, Valdomiro Corá, começou a circular nas redes sociais, onde ele relata que vai arquivar o processo da CPI que está correndo na Câmara de Vereadores e investir em algumas supostas irregularidades da ex-prefeita Glaucione Rodrigues. Vamos conversar aqui com o vereador Mão, ele que é presidente dessa comissão. Vereador, como é que está essa situação da CPI? O vereador Corá falou que existe irregularidades na apuração disso tudo. Como é que está funcionando isso? É, realmente eu fiquei surpreso quando o presidente da Câmara soltou esse áudio. Primeiro que ele não tem conhecimento do processo, porque eu acabei de protocolar o processo na Câmara Municipal. Nenhum vereador tem acesso ao processo ainda. A partir do momento que eu protocolei, agora a minha comissão, a minha assessoria, já está fornecendo todo o processo para todos os vereadores terem conhecimento do que a comissão que foi constituída justamente pelo presidente da Câmara. Ele disse que o vereador Mão está fazendo a coisa por conta própria. Pelo contrário, foi constituído pela Câmara Municipal, aprovado pelos 12 vereadores dessa comissão processante, a qual o vereador Mão foi sorteado. Não quis pegar a comissão processante, eu fui sorteado juntamente com o vereador Zebinho e o vereador Rogério. Todos os meus documentos têm assinaturas. Quando não tem dos três, nós temos de duas assinaturas. Hoje mesmo nós protocolamos o documento, o vereador Mão, que é o presidente, o vereador Rogério, protocolamos juntos esse final, o nosso parecer final da comissão. Nessa situação ele relata ainda que algumas situações não foram repassadas ao vereador Zebinho Brizão. Isso procede? O Zebinho, pelo contrário, o Zebinho tem todo acesso. Inclusive, estava a assessoria dele, que é advogada, a menina que trabalha com ele, estava junto. Quando nós protocolamos, ela tem todo acesso ao processo. Passou, de manhã ela ligou para ele, que nós íamos protocolar o documento. Na realidade, nós não temos necessidade dos três sempre assinar o documento para protocolar alguma coisa. Tendo dois da comissão, mas o vereador Zebinho tem todo acesso à documentação. Inclusive, nós temos um grupo da comissão, constituído, e ali está todos os relatos do que aconteceu nessa comissão. Vereador, no decorrer dessa apuração, vocês conseguiram fazer algum levantamento, que apurasse alguma irregularidade no decorrer disso tudo? Essa comissão foi instalada dia 5 de outubro e eu finalizamos esse processo ontem e hoje protocolamos na Câmara Municipal. Tudo que foi de burlar a lei, a prefeita Glossione induziu e burlou todos os segmentos. Ela, no procedimento, no processo, ela rolou testemunhas como empresário, que está em Estados Unidos, ela rolou os três prefeitos que estão presos. A nossa comissão aqui, nós temos que ouvir realmente a prefeita Glossione. Eu não tenho que ouvir o prefeito de Giparaná, de Rolim de Moro e de São Francisco. Lá cabe a Câmara Municipal a ouvir os prefeitos deles. Nós já descartamos nosso parecer, inclusive, nós seguimos todo o protocolo que o regimento da Câmara nos permite e nós somos assessorados pela assessoria jurídica da Câmara, que tem respaldo, tem respeito, que não ia deixar o vereador mão e a comissão fazer alguma coisa de moral e de responsabilidade. O vereador, de certa forma, nesse áudio, o vereador Valdomiro Corá, ele relatou que vai arquivar esse processo assim que ele chegar em Cacoal. Será tomada alguma medida em relação a isso? A gente vai estar procurando assessoria jurídica porque, assim, por que ele tem medo? Ele quer arquivar. Se ele não tem nem acesso ainda, o que a comissão colocou dentro do parecer? Hoje nós temos ali a denúncia do Ministério Público, nós temos ali a denúncia da Polícia Federal, que aqui lá não foi o vereador bom que denunciou, não foi a Câmara Municipal que denunciou, foi a Polícia Federal que denunciou a prefeita Glossione recebendo propina. Nós temos imagem fortíssima na nossa cidade, uma imagem que marcou e manchou a nossa cidade. Essas imagens estão dentro do processo, nós procuramos a procuradoria do Ministério em Porto Velho, nós temos acesso dentro do nosso relatório final, nós temos o processo do inquérito policial, nós temos o inquérito da Polícia Federal da denúncia, nós temos o inquérito do Ministério Público. Nós temos todas as provas cabíveis do que aconteceu com a prefeita Glossione. Só se o presidente da Câmara for irresponsável não querer colocar esse processo para votar. A prefeita tem uma defesa dentro de um processo, constituído pela advogada doutora Fernanda de Pimenta Bueno, nós procuramos a defessoria pública nesse caso, quem deveria assumir o caso em Cacoal, porque nós temos a defessoria pública, já que a prefeita não teve coragem de constituir um advogado, é a defessoria que assumisse o cargo. Mas a defessoria está de férias, a defessoria, o doutor Robson está em Minas Gerais, conversamos muito. O vereador Maldon fez as coisas pelas coxas, como o vereador Coral diz. Fizemos com muita responsabilidade e seriedade, assim como levei meus dois anos de mandato naquela casa de leis. Nós temos todas as provas do que a prefeita recebeu, do que a prefeita fez, está tudo dentro do processo. Cabe agora ao presidente da Câmara pegar o processo e ler. Ele tem que ler, ele tem que saber o que ele fala, ele não pode falar uma coisa ao vento falando que a comissão é irresponsável. Vereador, nessa situação toda, qual foi o parecer final dessa comissão? Nosso parecer final, de todas as situações que a gente ouviu e entendeu, nós fizemos o relatório final caçando os direitos políticos da prefeita Gocione por improbidade administrativa, pelos fatos, pelas imagens dela estar recebendo propina na nossa cidade. Então esse é o nosso parecer final, caçando a prefeita por improbidade administrativa.